Não tem CNPJ forte com CPF fraco. E meu CNPJ só começou a estourar quando eu entendi isso, comecei a investir em mim. Em mim. Vamos sair com fulano e tal, tudo... Porra, não vou não, vai. Por quê? Porque é um tipo de conversa merda. Vai ter álcool no meio. E, pô, porque eu vi um negócio muito incrível. Uma menina que disse que parou de beber, sabe por quê? Quando ela percebeu que ela bebia, porque sem beber ela não aguentava as pessoas nos lugares que ela frequentava. Eu vi esse vídeo aí. Sensacional isso que ela disse. Esse cara faz muito sentido. Então, todas as vezes que eu tiver que beber pra aguentar a conversa, eu vou embora da conversa com o bebê. Porra, cara, eu queria dizer que eu já disse isso antes dela, velho. Foi mesmo? Porque eu falei isso aqui quando eu diminuí a carga de bebida que eu bebia, né? Ano passado eu dei uma reduzida, esse ano eu, tipo, extingui praticamente. Cara, eu ia na balada, irmão, e eu decidia não beber na balada. Mano, é insuportável balada sem beber. É insuportável, mano. Porque as pessoas são insuportáveis. A música é horrível, velho. O ritmo completamente diferente do teu. Meu Deus. É diferente. É horrível, velho. É horrível, tu olha e tu fala, caralho, eu tô num zoológico, eu tô numa jaula de animais, mano. Daí tu vê o cara chegando na mina. Cara, é a mesma coisa que eu senti quando eu fui numa balada, aquela balada que pegou fogo lá em Itajaí, como é o nome? Na Green Valley. Warung. Warung. Eu fui uma vez na minha vida lá, e eu me prometi que eu nunca mais pisava ali de novo. Irmão. Mas tu tomou uns negocinhos? Eu nunca usei nada, nunca usei nada. Então, aí não tem como. Então, aí eu tava tomando vodka com energético. Chegou uma menina do meu lado, ela assim... Parecia The Walking Dead. E aí, tu não é daqui não, né? E eu disse, meu Deus, vai me morder. Vai me morder. Eu disse, eu tô muito doido, tô três dias sem dormir, de virótipo. Ai, ela não parava de falar, irmão. Parecia um rádio. Eu disse, eu quero ir embora daqui. Gata pra caralho. Eu não tenho condições. Eu não tô acompanhando. Eu virei duas copas de vodka pra ver se eu entrava no ritmo dela. Não dava. Não dava. Então, é a mesma coisa quando tu não bebe álcool, é pra uma balada. A galera tá em outro ritmo, brother. E é um ritmo de que pra o que eu quero atingir a partir de agora na minha vida, não tem sentido. E essa porra é glamourizada, irmão. Porque é o cara... Nossa, porra, bebi ontem. Porra, bebi hoje. Vou beber amanhã de novo. Aguento pra caralho. Sou foda. Parabéns pra você. Sou foda. Bebo uma garrafa de gin sozinho. Uau, que massa. Então, assim, é a criança que tá de barba, porra. Comi ontem, comi ontem. Tu tem cinquenta anos, caralho. Que porra de conversa é essa? Todo mundo deve te odiar, nego, essa galera, pô. Então, eles me idolatram. Não, mas a galera... Como assim te idolatram? Os meus amigos. Até que não se libertaram dessa mentalidade. Adoram. Adoram. Porque eles vão pegando, eles vão tentando, querendo ou não, me colocar como errado quando eu tô no grupinho. Eu fico em silêncio. Eu não falo nada. Eu tô risada. É, é isso mesmo, tal. Eu falo, pô, meu irmão, tá do caralho, velho. Porra, eu aprendi um negócio contigo muito foda. Por exemplo, chegou um dos caras pra mim e falou assim. É, esse doido aqui é muito doido. Sempre conversando na resenha, né? Porque admitir que outro cara do teu ciclo, que tá passando pelo mesmo que tu e fregando no mesmo ambiente, tá melhor que tu, é difícil. Sim. Pro cara, pro cara que tem a masculinidade frágil, é difícil. E todo mundo, no fundo, sabe que tu tá certo. Não tem como me contestar no que eu falei aqui. Sim. Não dá, não dá pra contestar. Pô, o cara não tá bebendo. Porra, quem tá errado? Todo mundo sabe que bebendo. Come salada todo dia. Ó, que otário. O cara treina, dorme cedo. Saca, tipo, não tem como. Sim. E aí ele disse, mas eu aprendi um negócio contigo muito foda. E aí ele fala mais baixinho e fala só pra mim, né? Isso dá recompensa. Ele disse, comecei a usar com a minha filha. Todas as notas da escola aumentaram. Em vez de elogiar pela nota boa, eu disse, tá vendo como foi bom estudar mais aquele dia? Olha como foi importante não ver televisão até tarde e estudar um pouco mais. Parabéns por ter se esforçado. Ela olhou e ela disse o quê? Pô, meu pai gostou que eu estudei mais e não que eu tirei nota boa. Então a probabilidade dessa guria filar, colar de alguém é zero. Porque ela vai se esforçar mais. Porque o referência dela de pessoa que ela ama tá elogiando o esforço e não o resultado, véi. Elogiar o resultado é a pior coisa que você pode fazer com a criança, véi. Parabéns pelo 10. Parabéns pelo gol. Parabéns pelo gol, não. O gol é consequência de todos os treinos. De tá comendo direito. De obedecer seu professor. De fazer a tarefa de casa. Porque se não fizer a tarefa de casa, eu não deixo jogar no treino. Olha a associação que esse guri vai fazer agora. Sacou a parada? Porque se você não faz associação, ele vai fazer gol de qualquer jeito. Para elogiar, para agradar o pai. Gol de mão, gol de tudo. Tu foi educado assim não, né? Zero. Eu também fui educado fudido, pô. Zero.